O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Dê um sim. Diz que sem. Diz que sem. Diz que sem. Diz que sem. Diz. Diz que sem. Diz que sem. Diz que sem.